Fala gurizada, tudo certo? Galera de volta aqui com Dead Space no Playstation 3 Galera, último episódio, nós estamos aqui no capítulo 12 Último episódio aqui, a Kendra levou o nosso Marker de volta, cara Fomos traídos por ela pela segunda vez E agora a gente tem uma alternativa de escapar aqui, ó Thank you Vamos ver se dá certo A partezinha sinistra aqui, galera Sem brincadeira, galera, eu não lembro do jogo, cara Eu jogo, aí eu esqueço como é que é o enredo do jogo Eu lembro de, obviamente, do principal a gente sempre lembra, né Mas dos detalhes Opa Eita, deixa eu me preparar aqui, ó Muitos itens a serem coletados Isso significa dificuldades Logo à frente Beleza Hello, people Cara, a gente tá na mesma sala que a gente tava antes Galera, eu vou usar a store aqui, ó Para vender itens Vai ficar, né Vai que eu precise Estades eu vou vender Plasma eu vou ficar, galera Vou Vender tudo que eu posso E olha, caras Eu tenho Nada mais, nada menos do que Muita grana Vamos ver o que eu posso comprar aqui, ó Cara, nenhum desses aqui, galera, é muito bom, velho Não vou comprar nada, cara Não vou comprar nada, Zara Vou terminar aqui com a Plasma Cutter Vou dar aquele save básico Eu acho que agora é o nosso boss Muito bem E beleza, cara Vamos lá Sente só, cara Agora tem um bagulho aqui atrapalhando a nossa visão, ó Nossa, quanta Opa Olha aí, olha aí, cara Olha aí Lá vai a câmera Uh-oh E aí, rapaz Como se diria, galera Deus é pai, não é padrasto Nossa, meu A mina morreu, cara Nossa, cara Que bizarro, cara É isso aí Cadê as caixas? Cara, eu não quero matar ele agora, tá, galera Tô viajando aqui Deixa eu pegar aqui, ó Opa Opa Eita, mano Segunda chance que o cara vai ter, hein Aff, mano, ah, não, 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 cara, não Não, af, mano, eu não consigo acertar, cara Aff, cara Mano, é muito difícil Acho que deu aí Isso, bagulho, não adianta nada, hein Deixa eu pegar aqui Só vem Nossa Com licença, com licença Cara, eu acho que vou ser acertado todos os vídeos Aff, mano Não dá nada, cara, eu tô cheio de vida aqui, ó Deixa eu correr pra um lado aqui, galera Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, azueira, azueira, azueira Azueira, azueira, azueira Olha só Não dá nada, cara Deixa eu pegar aqui Eu vou pegar aqui Falta só um cara, é agora É aí Mano, achei que ia cair em cima, hein Legal E aí Ah, vejamos, cara, vejamos Ah, beleza, tem que subir aqui, velho Ah, vejamos Ah, vejamos Ah, vejamos Isaac, é eu Eu gostaria de falar com você Muito bem, galera Final clássico de Dead Space Playstation 3, a gente completou todo o jogo Aí, ô caramba Ah, sim, mano Não tem como pular Ah, tem sim, ó Pulou, pulou Muito bem Aí, aí Mas pra gente poder acompanhar o modo história Final de ano, a gente vai se falar, enfim, em outros vídeos A gente se vê, então, a gente se vê, então, aí, vamos ver qual jogo eu vou trazer, cara Vou catar, vou catar um joguinho bom, galera, vou catar um joguinho bom, galera, vou catar um joguinho bom, galera, não sei qual, ainda não tô decidido sobre Dead Space 2, enfim, eu vou decidir, possivelmente amanhã a gente já tem novidades no canal Valeu, então, vou ficando por aqui, muito obrigado de novo, a gente se fala, então, valeu